Música Você vai embora, sua festa começou Só que ela acaba agora É tipo uma inversão de valores nessa batida A primeira da noite é a última da sua vida Música Claro que não, quem é você Jesus? Eu nem te conheço, eu sou a luz Quer me atacar, mas não vi o ataque Eu vim de casa tranquilo, eu tava dormindo Já pronto pro papar Eu sou Jesus, eu também não me comparo ao Senhor Então não me compare, meu orceiro, fazendo um favor Sabe por quê? Você me desacata Jesus é a divindade, eu sou a ponta do chumbo Que te mata Na moral, meu orceiro, vai pra puta que pariu Eu não te desacato, por acaso você é civil? Não entendi, calma, meu salário tá no meu bolso Pela tua cara, você parece que está nem eu Por acaso você é isso? Por acaso é aquilo? Por acaso você é alguém? Eu não entendi qual seu estilo Você não entendeu que você deu o que eu penso Por acaso eu sou um prado E te avisaram no começo Nem sei quem é você no ataque Tu é um prado? Já é, eu tô com um cordão de prazo Então qual é? Cadê o ataque que ainda não vi? Na moral, tu é um prado Mas tu é MC Primeiramente, seu cordão nem é de prata Você é um vira-lata Não sei se é latão ou se é uma cópia de ouro barata Mas você tomou uma coça E de repente, perdeu pra mim Porque o prado é o elo da corrente As fratas tá na minha mochila Junto com o paradroga Cala a boca, pescoço de tartaruga Não me incomoda Na moral, tu tá tudo amarrotado Tua cara também tá amassada Tu esgoto é fato E é isso daquele jeitão, irmão Gritou pra um, não grita pro opo direto Quem começou Barulho só pra quem achou que foi prado, família Oito e oito, família Peguei a visão São jurados em 3, 2, 1 Prado 1x0, daquele jeitão lá Destaca Tudo que vai Tá fraco, queimou o bondão Tudo que vai Esse é o pique Solta a boca do louco A relíquia do aqui Eu tenho amor Vem, troca Levanta a mão Eu faço rap Eu quero ver Matar esse cara Ela levanta Eu amo rap Eu faço rap Eu quero ver Matar esse cara Ela levanta Por que tá que vem No louco Lou, lou, lou Lou, lou Lou, lou Tá ligado Tu é um grego Mano, minha rima é um martelo Que tá gostinho Tá igual o Donatello Mas aqui é pique Teletubbies, na moral Pra você Prado É hora de dar tchau É hora de dar oi E você foi embora Porque você provou Pro povo que não desenrola E aí, Rocinha Pra chegar aqui É mó suor Cês podiam colocar Pra rimar Tua MC melhor Na moral Eu tô olhando Na tua frente Tudo é cego Tá de touca Você não entende Aqui é rima inteligente Vem diretamente Na minha frente Agora tá um demente Achando que é gente Só suporte Contra a morte Não é forte Toma um corte Na sua testa Prado chegou E acabou com a festa Sem maldade Você tá cortando A minha vibe No meio da Rocinha E não tem uma punchline Punchline Pra que tu nem MC aí, parceiro Conte pra que Eu tô deixando Meu cabelo crescer Tu é barbeiro Por acaso Na moral Eu chamar de ser padre Causa só sinal Falo que eu não sou MC Pra você Eu não sou nada Porque pra você Eu sou risado E você é uma piada Você não entendeu Que você é referenda Eu sou cantor Eu sou artista Eu sou compositor Eu sou uma lenda Ele é esquisito MC agora Não é assassino Só falam umas de maldito Eu não entendo Tá falando em grego Aprende um pouco Aprende um pouco O que é talento O MC é assassino E te corta Que nem navalha Eu matei sua vibe E sua chance De ganhar batalha Sabe por que Porque eu sou Caminpase Parabéns Você foi campeão Da primeira fase Barulho pra essa batalha Família É isso Grutou pra um Não gruta por por direita Que eu comecei Barulho só pra quem Achou que foi Doito Família Tá bom Tá bom Barulho só pra quem Achou que foi Pra do Família Pegar a visão Mas gerar Desentrenou Sem desmerecer Nem ganha Daquele jeito Pra próxima A sala de palma Pra oito Oito aí Família E é isso Família Primeira batalha Vamos pegar a visão Os amigos Mandaram o regime Mas dá hora aí